ORAÇÃO ATENDIDA Será preciso algum detalhe que nos possibilite ser atendidos por Deus? Os mais revoltados, ante seus problemas não solucionados pela divindade, chegam a admitir a parcialidade divina que atende a uns e não atende outros. Contudo, não é assim. Ocorre que inúmeras vezes não nos apercebemos que Deus nos responde, embora nem sempre, da forma que desejamos. Mas, com certeza, sempre é o melhor que o Pai dispõe. Recordamos-nos de um soldado americano ferido durante a Guerra Civil. Após o ferimento, seguiram-se meses e meses de sofrimentos. A sua dor atingiu o auge quando ele se deu conta de que havia se tornado um deficiente físico. No entanto, a transformação radical em sua vida lhe abriu novos horizontes, que ele sintetizou em uma oração. Oração que talvez se constitua em uma das mais belas páginas escritas por um deficiente físico. Conforme a tradução livre do original inglês, diz ele Pedi a Deus que me desse forças para tudo conseguir. Foi feito fraco para aprender a obedecer. Pedi a Deus a saúde para realizar coisas grandiosas. Fui feito doente para realizar coisas difíceis. Pedi a Deus por riquezas para comprar felicidade. Fui feito pobre para vender sabedoria. Pedi a Deus que me concedesse poder para que os homens necessitassem de mim. Fui feito insignificante para sentir a necessidade de Deus. Pedi a Deus por tudo isso para poder gozar a vida. E Deus me deu a vida para poder avaliar seu gozo. Não recebi nada do que pedi, mas obtive tudo aquilo que esperava ganhar. A despeito dos meus erros, as preces que não fiz foram atendidas. E dentre todos os homens, eu me considero o mais ricamente abençoado. O entendimento do soldado ferido que se tornou um paralítico anônimo nos dá a tônica de como Deus ouve nossas preces e as atende sempre de acordo com o que seja melhor para nós. Afinal, muitas vezes, somente passamos a valorizar as pequeninas e preciosas coisas da vida quando elas nos são retiradas. Você sabia que o ano de 1981 foi o primeiro ano internacional da pessoa deficiente? E que ser deficiente não significa ser doente? É simplesmente ser diferente. Diferente dos padrões considerados como normais.